Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim esclarecer pra vocês uma coisa que muita gente tem me perguntado, que eu acho que ainda ficou no ar essa dúvida. O pessoal tá querendo saber se eu sou veterinária. E não, eu não sou veterinária, tá? E gostaria de deixar isso muito claro, até porque o intuito desse canal é justamente dar dicas e falar sobre curiosidades do meu dia a dia, de coisas que acontecem comigo, que acontecem com as cachorras, que acontecem lá no pet, onde eu trabalho, né? Que eu tenho um pet. E, na verdade, o meu mérito não é, assim, de clinicar, né? Então, assim, por isso que, assim, tem muita gente que me pergunta sobre casos específicos de algum cachorrinho, ou então de situações que só o médico veterinário mesmo pode orientar. E, às vezes, eu acabo nem respondendo porque não é essa a minha função, né? Então, a minha função é realmente orientar vocês sobre as coisas que são importantes, um proprietário saber. Uma coisa que é importante, as pessoas que querem adotar ou comprar um cachorro precisam saber, porque tem muita gente que não sabe o quanto é de responsabilidade a gente ter um animal de estimação, que ele requer muito cuidado, muita atenção. E, assim, não é tão simples quanto parece. E é pra também, com esse canal, fazer com que os animais, consequentemente, tenham mais qualidade de vida, né? Porque um dono bem orientado, bem informado, como eu coloco a hashtag, conhecimento é tudo. Então, um dono com conhecimento, sabendo como proceder diante de alguma situação, é um dono preparado. E, consequentemente, esse animal vai estar bem amparado, o animal vai estar sendo mais bem cuidado. E essa é a minha intenção aqui. Então, tudo que eu digo aqui, não substitui de forma alguma uma consulta com um médico veterinário, muito pelo contrário. Eu sempre prezo muito por isso e acho importantíssimo que o animal tenha um acompanhamento com o médico veterinário de confiança pra qualquer tipo de procedimento. Então, eu quero que vocês levem isso em consideração e, assim, peguem as minhas dicas e aproveitem da melhor forma possível, tá? Mas eu não sou veterinária, não. Infelizmente, eu ainda não sou veterinária e... mas eu quero conseguir orientar vocês com coisas que eu posso, né? Então... espero que vocês tenham entendido. Nossa senhora! Não aguento! Bom, então é isso! Hoje eu vim pra falar pra vocês só sobre isso mesmo, até pra vocês me conhecerem um pouco melhor. Se vocês entrarem no YouTube, tem a minha página na Ju Almeida Pet, aí vocês conseguem ver todos os vídeos que eu já postei. E tem dois que eu falo sobre a minha carreira profissional, sobre como eu entrei no mercado pet, sobre a minha paixão por animais. Então, se vocês ainda não assistiram e não conseguirem encontrar aqui no Face, vai lá na página do YouTube, com certeza você vai achar e aí depois você me fala o que você achou, tá bom? E aí aproveitando, né, esse ensejo, né, aproveitando que a gente tá falando sobre o intuito do meu canal, que é de esclarecer dúvidas e dar sugestões, dicas legais pra você cuidar bem do seu pet, eu quero convidar você a participar de um bate-papo que vai acontecer no dia 19 de maio, às 8 horas da noite, é um bate-papo ao vivo, em que eu vou conversar com vocês, se pode ser de qualquer lugar do Brasil, a gente vai conversar, eu vou esclarecer dúvidas, quero conhecer vocês um pouco melhor, quero que vocês tenham a possibilidade de me conhecer também. Então, caso você ainda não tenha se inscrito, entre no link que tá na descrição do vídeo e se cadastra, eu tenho certeza que vai ser muito legal, eu aguardo vocês. Um beijo e até amanhã. beijo, tchau, 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 beijo, tchau. Vai, gente, todo mundo abraça assim, todo mundo aqui. Nossa senhora, tá revolts. Ponto, essa é a minha família, ó. Posso ficar o dia inteiro assim, pra sempre.